Imagina fazer um portal pro Void no Overworld do Minecraft. O Void do Minecraft é quase como se fosse outra dimensão. É um Minecraft onde a gente não pode colocar blocos e a gente não tem nenhuma luminosidade. Não tem absolutamente nada. E ele fica bem embaixo dos nossos pés, abaixo da última camada de Bedrock do Overworld. Nesse vídeo eu quero conseguir entrar no Void do Minecraft fazendo uma super abertura no mundo. E pra isso eu vou ter que cavar um túnel gigantesco e eu vou precisar de alguma técnica pra quebrar Bedrock no Minecraft Survival. Faz tempo que eu não volto aqui pra casa, tá me dando até saudade de apertar a descarga, se é que vocês me entendem. Na verdade eu acho que a essa altura do campeonato vocês conhecem melhor a minha casa aqui no servidor do que eu. Porque eu passei tanto tempo longe no Triângulo das Bermudas e eu, tipo, descobri muito mais coisas sobre aquele lugar misterioso, sobre aquelas águas. E eu construí lá também, que eu quase nem lembrava como que eu entrava aqui em casa. E aí depois eu fui pensar direito, é realmente, é apertando a descarga, fica na cara. Na verdade não fica na cara, só a gente sabe disso. E nós temos novidade aqui. Se eu chegar aqui pra esse lado, o Chip, ele fez meio que uma salinha pra gente se lavar. É meio bizarro, mas a gente passa pela cordinha e ele ativa esse sistema aqui que faz uma piscina. Abre a porta pra gente, a gente consegue passar. Eu espero não ter quebrado nada aqui porque a água continua no chão, ué. Ok, tá bom. Depois eu falo pro Chip que o sistema dele aqui deu vazamento, véi. A não ser que seja assim mesmo. De qualquer forma, já estamos aqui, lar doce lar. Pera, as luzes estão acesas, então o Chip deve estar em casa. Ele tá online aqui no servidor. Eu até tô vendo o nomezinho dele ali, véi, tá? Então eu vou falar com ele. Durante todo esse tempo que eu estive lá no Triângulo das Bermudas, eu mostrei pra ele o Megalodon, o Submarino, tudo e tal. Ele tava sempre ocupado e eu tô vendo aqui com o quê, né? Tem um super corredor novo aqui. Oi, Chip! Oi, Tônigão, e aí? Como você tá? Tudo bem, véi? Que isso? Você tá fazendo reformas aqui na CIA? É, mano, isso aqui é uma sessão nova que eu criei, Tônigão. Tô vendo aqui as placas em amarelo piscante, área de observação. A gente vai observar o quê? Não, Tônigão, vem aqui. Olha só esse quarto, velho. É aqui que a gente vai observar esse tanto de mob que spawnou, mano. Meu Deus! É o quê, véi? É um quarto completamente branco, véi? Aqueles ali são os loucos? É, são os loucos, véi. Ficou na contenção. Na verdade, mano, não era pra eles terem spawnado. Depois eu preciso iluminar esse lugar aí. Mas, na verdade, a gente vai observar um bicho muito maior, Tônigão. É, essa sala aí tá muito grande pra ter uns esqueletinhos de dois blocos de altura ali. Aquele creeper tá pouco populado aqui. Tá, mas calma. Então esse é um lugar pra guardar bicho? É, basicamente isso, véi. Não é bem guardar bicho porque não é gaveta. Mas, pra gente, pode até ser colecionar, véi. Porque aqui vai ter cada aberração, mano. Eu vou começar, sabe com o quê, Tônigão? Com o golem de cobre, velho. O golem de cobre. Tá, tá, tá. Então, tipo assim, se eu for fazer uns experimentos, quiser construir umas criaturas aí também, eu posso só puxar um corredorzinho aqui pro lado e guardar. Sim, na verdade, é pra esse lado aqui que você tem que seguir. E aí você vai criando por aí, entendeu? Isso aqui vai ser meio que o zoológico confidencial. É, o zoológico secreto, mano. Até porque esses bichos aqui, eles são confidenciais, Tônigão. Tá, tá bom. Eu posso trazer o tubarão megalodon pra cá também? O kraken? Eu acho que não cabe, né? Poder pode. Só que eu não sei se cabe nem se você vai conseguir trazer. Vai fazer, amarrar na coleira e trazer? Como que você vai fazer? Eu não sei, mas você tem que fazer um super helicóptero ou... Não, mas tipo assim, o pior de tudo é fazer uma piscina. Aqui, falando em piscina, tem um probleminha com água, Chip. Deixa eu te mostrar, velho. Sério? Por quê? Então... Tem um problema com água, velho? Eu vi que a entrada tá diferente da nossa base e tal. Eu queria até te perguntar ali, porque eu fui entrar, eu lavei o pé e ficou vazando água. Ah, no meu sistema, velho. Ficou vazando? Vazou pra onde, velho? Teve infiltração aqui na parede? O que que aconteceu? Não, ele só, tipo... Ele não fechou o encanamento aí, ó. Ele fica aberto. Quando você chegou, já tava ligado? Não, já tava fechado. Talvez eu tenha passado duas vezes ali na cordinha, pode ser. É porque... Ah, funcionou agora. Ah, é, funcionou, velho. Com o foguete dá pra testar. Ah, então tá bom. Eu que não sei mexer nisso ainda. É tipo eu tentando aprender com um computador novo a mexer. Ah, mano, sei lá. Você deu azar aqui no sistema, mas pelo menos tá funcionando. Ainda bem, velho, que deu trabalho. Pode ter sido, é verdade. Só que o problema é que enquanto eu construí isso, velho, eu me desconcentrei muito. Tá muito barulho aqui. O que que é esse barulho de pistão, velho? Você consegue ouvir? Calma. Tô ouvindo, Chip. Tô ouvindo. Eu ouvi um pistão aí. Ah, eu sei o que que é. Acho que é a luzinha piscando aqui, não é? Ué, mas é uma luz, não um pistão, velho. É, mas é que atrás dela tem um sisteminha fazendo ela piscar. Porque, tipo, como eu ia construir um megalodon lá, era um novo monstro avistado no oceano. Então eu fiz, tipo, um alarme, entendeu? Ah, tá. Então, tudo bem. Agora você pode desativar o alarme, já é isso? Posso, posso. Vai parar com o barulho aqui. Olha ele funcionando. Ele joga pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro. Pelo meu conhecimento aqui, é só tirar os itens do funil, né? Que ele já para, é isso? É, é só tirar tudo aí e agora ele já tá desativado. Eita! É o sistema que eu fiz. Falei que atrapalhou, mano. É, então. Pera, você ficou com medo só de quebrar isso daqui? Você não sabia o que que era, né? Eu não sabia o que era, velho. Não, vou quebrar as coisas do Tonegon, né, velho? Isso aqui, mano. Tonegon, vem aqui, Tonegon. Pera, que ninho de rato é esse, Chip? Que é o ninho de rato. E deu aqui num monte de sistema que já existia, velho. Olha aqui em cima, Tonegon. Calma. Ah, é das luzinhas e tal. Aham. A cia, velho, é cercada por um monte de redstone. Olha aqui a porta também. É, velho. Nossa, que isso, cara. Que loucura. Ô, a gente realmente escolheu, tipo assim, o lugar mais confuso pra construir o esconderijo da cia. Isso que eu tava falando, velho. Todo dia eu acordo e eu durço pra ninguém explorar essa mina aqui, porque se resolver explorar, acabou pra... Eita, pera aí. Eu nem explorei direito. Tinha uma etiqueta aqui, velho. Nossa, velho. Espero que ninguém venha aqui, mano. Senão ferrou. Que loucura, mano. Que lugar mais confuso. Vamos voltar pra sala organizada, velho. Bora. Agora é só achar o caminho de volta que é complicado, velho. Eu me perdi. Tá. Com as luzes do Triângulo das Bermudas apagadas, agora os nossos problemas aqui no servidor são outros, né, Chip? Sim, eu acho que agora a gente tá tratando de coisas novas, né, velho? Vamos descobrir tudo que a gente vai colocar lá no sanatório da cia. Podemos apelidar ele assim? Não, mano. Pior que realmente não tem nome, velho. Só que acho que sanatório não é nome bom, não. Não, sanatório. Muito bom, velho. O lugar a gente vai deixar os loucos aí dentro. É, sei lá, velho. Faz o lugar pra ele ser bobeira, mano. Isso aqui é lugar sério. Tem que ter um nome assim que dá um efeito, entendeu? Tá, então, dos mesmos criadores de arquivo X, o que você acha da seção Z? Caraca, mano. Velho, ficou legal. E ainda continua a nossa tradição aqui de alfabeto, né? Meu Deus, velho. Começou com cia, né? C e a. Arquivo X, Z, C... Então agora, se tu realmente curtiu a ideia da seção Z, há mais uma letrinha pro alfabeto. Exatamente, velho. Uma letrinha. Mano, golem, golem vai tá aí logo, logo. Inclusive, eu tenho que me adiantar pra ir pegar os materiais pra ter esse cara aí, entendeu? Tá certo. Em breve, eu também vou trabalhar aqui. Vou fazer o meu corredorzinho, vou fazer a minha jaulinha, a minha salinha branca aqui também. Nossa, eu quero ver então, Tony. Falou, velho. Boa sorte, Chip. Desde quando eu e o Chip iniciamos aqui o projeto da SEAL, Centro de Inteligência Alienígena, a gente já tinha esses planos de que um dos nossos objetivos aqui embaixo, no bunker escondido, era meio que esconder as criaturas que a gente não queria solta no mundo normal. Aquelas criaturas que são, tipo, um risco pra sociedade. Entre elas, alienígenas, né? Mas podem ter também alguns seres estranhos que a gente nem sabe que existem na Terra. Eu tô animado pra essa nova era da CIA. Eu quero construir alguns monstros bizarros aqui embaixo também. Assim como o Chip, que vai construir o golem de cobre. Mas eu acho que isso pode se tornar um problema, né? A gente ter um monte de monstros aqui embaixo presos. Então eu quero fazer como se fosse... Vai ser uma ideia meio bizarra, tá? Mas já que a gente já tá tratando com o bizarro a partir do ponto que a gente tá fazendo uma brisão de monstros que na verdade nem existem, ou pelo menos que a gente não sabe da existência deles, porque eles estão escondidos aqui embaixo, né? Eu quero fazer um portal pro Void. E esse portal pro Void vai ser tipo uma lixeira de monstros. Se eles se tornarem um risco muito grande aqui embaixo, a gente basicamente vai tacar eles no Void e nunca mais vai ficar sabendo da existência deles. Eu quero fazer esse portal pro Void nesse corredor mesmo, já que é aqui que vão ficar os monstros e cada um em sua cela. Aqui tem uma, a gente vai construir a nossa aqui pro lado de cá. E podem ter infinitas celas aqui. E aí caso algum monstro se rebele e se torne um risco pra base subterrânea, a gente taca ele no portal pro Void. Que por enquanto nada mais é do que um túnel que vai descendo e tomara que eu não morra. Então, né gente? Eu não morri. Inclusive, eu dei muita sorte de aqui embaixo encontrar diamante, mas pra toda sorte tem o seu azar. Logo aqui do lado é uma enorme de uma cascata de lava. Não é bem uma cascata, na verdade é um lago de lava quase que na altura da Bedrock. Então, se eu tiver que quebrar essa Bedrock pra chegar no Void, que tá aqui embaixo, logo aqui embaixo, eu não vou só ter que cavar um túnel até lá em cima, mas eu também vou ter que secar esse oceano de lava. E ainda depois de tudo isso, eu vou ter que quebrar Bedrock no Minecraft Survival. Então é, o nosso portal pro Void, ele realmente vai ser caro, mas nada que a gente não faça por um experimento científico, né? Tudo vale pela ciência. Então deixa eu já montar um beacon pra nos facilitar e fazer com que a gente consiga quebrar muito mais rápido com a pressa 2 aqui. E eu já quero demarcar mais ou menos o furo que eu vou ter que fazer aqui no mundo inteiro, quase cruzando todas as camadas do Minecraft pra fazer esse portal. E eu digo portal por quê? Quando a gente olhar lá de cima, a gente vai quebrar todas as Bedrocks e a gente só vai conseguir ver o Void. Vai ficar parecendo o portal do The End, só que diferente. Vai ser muito mais fácil eu começar de cima pra baixo, então basicamente esse daqui vai ser o tamanho do super furo de parafuso que a gente vai fazer aqui na Terra. Como eu ainda não sei o tamanho dos monstros que vão ter aqui na nossa prisão, eu vou fazer desse tamanho aqui por enquanto. Qualquer coisa a gente aumenta. Mas é que por enquanto que a gente tem que quebrar pedra, até que é super fácil. O problema vai ser quando a gente tiver que quebrar essa circunferência aqui, só que de Bedrock lá embaixo. Lembrando que tem umas três camadas de Bedrock completamente aleatórias. Mas já já a gente pensa nisso. E a gente finalmente chegou na parte onde eu tanto temia. As Bedrocks. Se a gente quiser um fosso que vá até o Void pra se livrar dos monstros, a gente vai ter que atravessar tudo isso daqui quebrando. Tirar Bedrock por Bedrock e, tipo, a primeira camada não é nem o problema. O nosso problema é ele vai meio que aumentando aos poucos. Porque aqui deve ter, tipo, umas dez Bedrocks pra gente quebrar. Depois vai ter umas vinte. Depois, tipo assim, um pack de Bedrocks. E no final, a última camada de todas, que é aquela ali, é a quinta camada de Bedrocks. Vai ser do tamanho inteiro desse círculo. E pra quebrar elas, a gente não vai poder usar a picareta. Por mais que algumas lendas e mitos aí do Minecraft digam que a gente consegue quebrar Bedrock com a picareta, sei lá, depois de um mês clicando aqui sem parar, eu não vou cair nesses mitos, não. Eu vou usar um bug que a gente pode usar com pistões e TNT pra quebrar essas Bedrocks. Os itens que a gente vai usar eu até já separei aqui na minha sala de baús, nessa Shooker Box. E vão ser, basicamente, tipo assim, muita dinamite, dois minérios de netherite, vocês vão entender pra que que serve tudo isso daqui. Mas também pistões, alavancas, alçapões e bloquinhos. Aquele nosso fosso tá me lembrando bastante a descida aqui do foguete, véi. Porque realmente é circular e desce quase até o centro da terra. Só que, na verdade, esse daqui, ele não vai tão profundo quanto o nosso novo fosso vai descer. O nosso buracão, ele começa a partir dessa altura aqui da terra e aí sim, ele vai até o fundo do fundo. Tá igualzinho, só faltam as paredes bonitinhas, né, e bem construídas. Mas, por enquanto, vamos focar lá nas Bedrocks. Eu montei uma engenhoca aqui que a gente vai usar bastante. Na verdade, a gente vai usar ela o número de vezes que eu tiver que quebrar aqui as Bedrocks. Ou até mais, porque pode dar certo ou pode dar errado às vezes. Ela é super simples e a Bedrock que a gente vai quebrar é essa que tá embaixo do pistão. Eu vou ficar com um pistão aqui na mão e eu tenho que entrar embaixo desse alçapão. Quando eu apertar essa alavanca, essa TNT vai explodir. Só que quando ela for explodir, eu tenho que colocar um pistão virado pra baixo, bem aqui nesse bloquinho. É muito estranho, mas realmente funciona. Só que pra isso realmente acontecer, eu tenho que trocar o botão de colocar blocos. Pra qualquer tecla do teclado, como por exemplo G, ou nesse caso já tá sendo usado. Então J, A, qual foi? O? Não. Y? Pode ser, pode ser Y. Se tudo der certo, então, eu tenho que ativar a alavanca com Y, vir pra essa parte de cá, colocar... Ah! Foi? Funcionou? Funcionou! Funcionou, funcionou, funcionou! Só que toda a máquina, ela se quebra. Vocês acabaram de ver. Alguns itens vão dropar, outros talvez não. Eu quase me desesperei, porque eu fui apertar Y e eu acabei abrindo o inventário, eu não sei como. Mas vocês viram que a bedrock que tava aqui embaixo, ela acabou de sumir. Enfim, o Minecraft e seus bugs. Que bom que eles existem e a gente pode usar eles pra fazer um super portal pro void. Eu nem vou ficar feliz antecipadamente aqui, porque eu vou ter que repetir esse bug inúmeras e inúmeras vezes. E sim, eu tô demorando pra construir, porque eu tô clicando Y, eu tô botando bloquinho com Y. Isso é muito confuso. Mas é, eu vou ter que me acostumar. Mais uma vez então, apertei a alavanca, vim pra esse cantinho aqui e vou colocar o bloco. Funcionou? Funcionou de novo. Já tô até com a minha luneta aqui em mãos, porque void, eu quero ver você. Depois de cavar todo o buracão, eu fui perceber, na verdade, que se a minha proposta era cavar um buraco, abrir um portal do overworld pro void, pra atacar os monstros lá embaixo e se livrar deles. Na verdade, eu não pensei que eu também abria o caminho inverso. Se existirem monstros misteriosos no void do Minecraft, eu acabei de fazer uma entrada pro mundo normal, pra eles entrarem aqui e invadirem o servidor. Claro que eu acabei de formular essa teoria, né, de existirem monstros no void. Mas imagina, eu acho que eu vou ter que fazer uma porta de contenção que nem essa daqui, pra tapar a nossa entrada. De qualquer forma, agora a gente tem uma entrada pro void do Minecraft e eu tô ansioso pra mostrar ela pra vocês. E eu também tô aqui comigo com bastante foguetes, baldes de água e também tem cascalho, que é tipo assim, um bloco que tem gravidade, né. Eu quero fazer alguns experimentos, porque não é todo dia que a gente tem uma abertura pro void. O chip não tá aqui comigo, ele ainda não construiu também o golem de cobre. Eu queria que ele estivesse aqui me acompanhando nesses experimentos pra eu não ficar sozinho. Mas é, eu apresento a vocês o nosso super buracão, que ainda não tá decorado, eu ainda não revesti as paredes dele. Eu quero fazer que nem a gente fez aqui com bloquinhos brancos e tal, concreto, cimento. Bem no padrão da cia, e se a gente for fazer a porta de contenção, ela vai ficar exatamente aqui, com tipo uma faixa vermelha também. Neon, dizendo, cuidado, perigo, porque daqui pra frente não tem volta. Se a gente cair aqui, a gente não recupera os nossos itens. Se eu falasse pra vocês que eu quase nunca tinha visto o void, velho, no Minecraft. Calma, vamos com cuidado, eu tô com as minhas asinhas aqui. Nossa, deu um porradão na parede. Eu não tapei ainda a caverna, justamente pra gente poder pousar aqui pertinho e eu mostrar pra vocês bem mais aqui, ó. Sentindo o cheirinho pertinho do void. É um breuque só, completamente escuro. Eu lembrava disso daqui diferente, eu acho que eu confundi com o The End. Eu achei que tivesse aquelas estrelinhas aqui assim, mas não tem. Deixa eu desligar também aqui o beacon, porque afinal de contas a gente tá escondido, né? O nosso bunker é escondido. Se alguém vê uma luz de beacon saindo pelo céu, vai tentar rastrear aqui, vai vir aqui embaixo descobrir o que que é. Pra quem não acompanha muito a série aqui, deixa eu explicar que, tipo, a gente tá jogando numa das atualizações, tipo, médias, é. Como a gente criou o mapa nas versões test, a gente tem um mapa com coordenadas negativas, ou seja, ali é a coordenada zero do Minecraft, exatamente na transição das pedras, então tem pedra normal ali. Aí aqui já começa a ardósia, então eu teoricamente tô na camada menos 64. Ou melhor, menos 55, menos 64 é exatamente ali na última bedrock. Ou seja, é o último bloco que dá pra construir no Minecraft e o último bloco reconhecido também por tudo no jogo. Ou seja, se eu colocar água ali, ela vai parar no void, isso é bizarro. É literalmente como se tivesse um portal aqui, alguma superfície que segura as coisas. A gente consegue ultrapassar esse portal com TNT, então se eu ativar uma TNT aqui, vai... Ô, que isso? Ativa aí TNT, pronto. Aí a gente consegue fazer com que a TNT entre no void e ela explode lá embaixo. A água acabou de sumir ali, o cascalho também, eu não sei como é que ele se comporta. É, ele desce. E eu acho que ele some no horizonte. Que bizarro, véi. Que loucura, cara. Os blocos com gravidade do Minecraft, eles conseguem entrar na dimensão obscura do void. Vamos tacar um zumbi lá também, vai zumbi. Já é um teste, ele toma dano ali também. E provavelmente eu tomo dano. Então é, o último teste é o mais perigoso de todos, porque eu quero ver as bedrocks de baixo ali. Eu ainda não sobrevoei dentro do void, então eu vou guardar todos os meus itens. Vou ficar só com a eláctrica, com os foguetinhos e com um pouquinho de carne. E eu vou adentrar na dimensão do void. Estamos aqui embaixo. Dá pra ver, parece que as estrelas aqui... Nossa, dá pra ver, tipo, o pôr do sol. Eu acho até que eu tô com uma textura que eu consigo ver noturno, tipo, visão noturna. Olha só, mano, a nossa abertura ali, véi. Eu juro que eu me arrepiei agora. Não tem absolutamente nada aqui. A nossa única saída é pela entrada, véi. Se eu começar a sobrevoar aqui na direção do horizonte, uma hora eu vou acabar me perdendo. Então eu não vou fazer isso, não. Calma, deixa eu voltar aqui e eu quero, tipo, deixar tudo um breu. Desativar a visão noturna. A caverna agora tá completamente escura. Eu vou iluminar bastante essa entrada aqui, pra eu conseguir ver lá do void que aqui é a minha saída. Porque se tiver tudo escuro, eu não vou saber nem como sair daqui. Então vamos deixar bem clara essa entrada. Me desejem sorte. E agora sim, a gente tá no breu do void do Minecraft. Tudo completamente escuro. Só tem bedrock aqui e mais nada. Eu não consigo colocar blocos aqui embaixo. Então se eu quisesse, por exemplo, construir uma casa aqui embaixo do void, não tem como. Tô tentando colocar blocos aqui e eu não consigo. Se acabar meus foguetinhos, é bao bao. Tchau, void. Ah, deixa eu tentar descobrir qual que é a altura máxima que a gente consegue descer. Mas eu tô com medo, véi, de morrer e acabar perdendo todo o meu XP. Eu tô descendo aos pouquinhos aqui. Tô descendo aos pouquinhos, ó. Eu já tô quase planando de elytra. A altura é menos 117, 18, 19, 23, 26, 27. Morri. Eu morri. Não! Eu perdi a minha elytra. É, gente, não deu muito certo. Eu acabei perdendo a minha elytra. Parece que a gente fica preso quando a gente chega na camada mais negativa. Aquela que a gente começa a levar dano e não consegue mais escapar. Como se alguma coisa nos segurasse. Seria talvez tipo uma energia obscura do Minecraft, véi. Que doideira. Mas é, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso super portal pro void do Minecraft. E de todas as ideias da sessão, Zé. O novo lugar aqui, a nova sessão da CIA. Onde vão ter monstros não conhecidos por absolutamente ninguém. Eu vejo vocês do outro lado do portal. Falou!